Tu clamas por liberdade Mas só aquela que te convém Tu puxas arma no escuro E não suportas ninguém feliz Persegues a quem trabalha Calúnia, carga e traição Te julgas o mais esperto Mas és mentira, só ilusão Depois de passar o tempo Cole o deserto que é todo teu Com todo teu preconceito Segue pensando que enganas Deus E enganando a ti mesmo Pois quem trabalha continuou Em cada sonho suado Que nem percebes o que gostou Depois de passar o tempo Cole o deserto que é todo teu Com todo teu preconceito Com todo teu preconceito Segue pensando que enganas Deus E enganando a ti mesmo Pois quem trabalha continuou Em cada sonho suado Que nem percebes o que gostou Que nem percebes o que gostou A CIDADE NO BRASIL